Aonde? Passou o pai para a esquerda. Não imagina a rua? Sim. Ali pararam, porque eles não estão a passar. Vai para trás. Só passaram. Passaram para a esquerda e não nos vi a passar ali ao fundo. Para. Nós não devemos ficar aqui parados a dar a coisa da casa. Não, vamos andando. Se morrer também não tenho assim. Corramos as balas todas. Siga. Não saias de casa ao guerra. Espera, fica aí. Eu preciso de três sprays. Vocês foram para onde? Para baixo? Para onde estávamos aí? Para a estrada? Para a norte. Eles passaram para que lado afinal? Para a esquerda. É porque passaram muito rápido. Do outro lado depois não me ouvi a passar. Não devias ter ângulo. Pô. Era o jeep vermelho, não era? Não. Era um verde, acho eu. Verde, mas jeep mesmo. Pois era. Os outros gays que lá estavam em cima da base também eram... Jeep vermelho, mano. Temos de ter cuidado, não estejam para que a dar lutos. Temos de ter cuidado. Pá, tenho shot aqui. Protótilo este chapéu. Ainda não tinha visto. Chapéu destes. É uma skin que me caiu numa... Crate. Olha, já está aqui um arco. Já é meu. Não, é para o Queiroz. Queiroz anda cá. Aqui dentro. Deita esse fora. Aqui na parete. Ainda não conhecia este. Bora para a próxima. Bora, vamos. Eita, muito fixe. Próximo, a casa à esquerda. É sempre assim. Está fechado, devemos ter sido nós. Não fomos nós, matamos já. Um arco todo bonitinho na parede. Ainda não spawnou. Não spawnou, não spawnou, não spawnou. Não spawnou, não spawnou. Não spawnou, não spawnou, não spawnou. Não spawnou, não spawnou, não spawnou. Ah, eu não vi. Espera aí, falta-me aqui um event ticket. Olha, uma rifle. Olha, cornseed. É fixe? São balas, 45 são minhas. Só para avivar. Queiroz queres levar? O que? Tens inicio. Não tenho balas, mas é assim que arranjarmos rápido. A second healer. Nem que seja só para guardar. Fala Thiago. O que é que tu fazes? Oi? Bora. Não, está tudo bem, estou bem. Fiz aqui uns barulhos, mano. Pensava que era coisa. Olha, eu fiz um saco de 1200, porque está aqui cenas que eu preciso meter no inventário para fazer discovery. ainda tinha espaço suficiente. Mas este saco, eu vou utilizar só mesmo para o crafting. Está a ver? Mas se arranjas aí sacos desses para nós, para levarmos para a luta, dá jeito. Olha, um arco para mim. Trago um scrap metal só chegou. Uma combat knife no chão, não há nada. Nada. Mais um arco na parede. Mais um arco. Aqui é o spot kill. Aí, uma machete. Olha, uma... Uma cena para dar shred e fazer mais uma banda de... O que é melhor? A machete ou a hatchet? O que é melhor? A machete ou a hatchet? O que é que tu tens? A machete ou a hatchet? Qual é o melhor? A machete é melhor? Eu estou na casa à frente, vocês. Vou ver o estado. Vamos, também vou para a casa à frente. Acho que o machete está em melhor estado, mas vou ver o machete. Uma machete, não sei se está em melhor estado. Uma machete, não sei se está em melhor estado. Uma machete até se faz. Tens aqui uma machete ou algo na casa à frente? Na casa da frente? Ya. Está aqui uma. Já tenho aqui uma. Vou ver se está melhor. Na partilheira. Já é isso. Na partilheira. Aqui em cima. Tá. Tem escondido. 680... Olha um zombi na porta, fora da casa. Olha um zombi com o capacete. Se o matares ele dropa-te o capacete. Ya, ya. Vai lá, mata-o. Eu não quero gastar tiros, portanto. E morre na mesma coisa de shot, na boa? Morre. Acho que sim. Mata-o no corpo. Deixa eu ver. Ai. Não. Só tens cabra o que é no metal. Leva. Dá para fazer uma barra de metal. Não dropou. Já está com ele. Espera, dá-lhe com o coiso. Para ver se eu dropa o que é para fazer. Vou lhe dar com a machete. Cuidado, não se matem. Ah, lá. Bora. Fica para a próxima. Bora lá. Aqui não há nada. Próxima. Estou com pouca hidratação. Eu também tenho que ir em energia. Hidratação. 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 Tem pouco. Eu tenho aqui uma Stagnant. Eu tenho 60 anos. Na energia e na água. Olha. É preciso de um Spoon of Wild. Que é aquela merda? Sabe o que é? Spoon of Twain. Spoon of Twain. Para fazer. Isso dá para fazer. Olha cá o Pikachu. Não está com sede. Como é que se faz isso? Já está com um bocado. Já vou procurar. Espera aqui. Como é que se faz isso? Spoon. ABC. Não me lembro. Mas vão vendo que eu estou a ver aqui a carrinha. Vão vendo a outra casa. Eu já estou na casa. Aqui na carrinha estão os binocles. Vou fazer uma coisa. Vou tirá-los e mandar para o chão. É para desbugar. Olha. 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 Entra a machete. É melhor a machete. É melhor a machete. E há. Queres ir de frente? Acho que sim. Olha o que fiz aqui. É melhor a machete. Era uma. Era uma. Espera aí. Está uma outra. Está aí no chão. O que é que aí tens? Neste carro. Tarpe e binocles. Fuga. Tira-te e tirar os binocles para o chão. Que é para isso depois dar outra vez o respawn. Olha. Mais bala este de 45. Ou coisa. E uma camisola para o... Ok. Eu deixo red. Dê que lá. Tens aqui uma camisola dentro. Queiroz. Aqui. Ah. É destas é fixe. Mas depois vais ficar com uma como nós. É para te identificar. Ah é. É mais fácil. É mais do Porto Oeste. Para darmos todos iguais. Que é para quê? No caso estamos com mais. Tipo a gente ficar mais ou menos. Ia ia. Tipo quem és quem não és. Não é. Aliás para a pessoa. Apesar de tens o nome a ver. Se o chapéu. Se o chapéu não fosse pior que os capacetes. Eu preferia o chapéu. Ah. Está aqui uma pistola. Alguém quiser. Está aqui uma pistola em cima. Boa cena. E para aqui balas. De 45. 25. Algo cá estavam ali. Acho que ninguém pegou nelas. Do outro. Não dá a pendermos mais até ali ao fundo. Pai não. Pai não sei. Tem lá três casas. Estão embora. Pega na pistola só para transportar. Esta é aquela que está vazia. É. Quantos carregadores tens seios? Uma pistola ou... Tiago? Tenho um seio. Mais nada? Essa não tem nada aí. Não. Mais nada. Vou botar duas balas aí ao... Para a pistola. Espera aí. Está ali dentro desta casa. Entra e a ninguém está lá dentro. A mim? Só o que eu acho. Só que eu... Mas tenho que ver qual é que é mais... Esta casa não importa. Esta tem. É tão boa. Pega duas casas. Duas balas. Duas casas. Olha. Tens aqui mais balas de 45. É que eu não tenho espaço. Aqui vem. Então as balas... Não. Eu tenho a pistola na mochila. Fica com as balas. Depois das-me. Então olha aqui. Pikachu. Doas as bocas viu. Doas as bocas viu. Do. Caso eu só tenho... Não. Se encontraras... Não. Porque a sniper é que eu tenho, mas... Acho que não adianta demais. A ter a sniper. A sniper... Pira-to na outra casa. Está aqui uma AR. É de ir lá para a paixão que ela dá... De spawn. Senão aí em cima nunca dá. Ah, estou indo. Não queres uma erra ali. Quer dizer, se vier um player, isto desaparece. Esta não tem nada. Estou a ir à outra. Ah, eu vou... Tiago. Que é? Nada. Ah, então chamas-me para dizer nada. Não, eu perguntei. Estou na próxima casa. Sejas tu que estavas a entrar nesta casa. Ah, é. Ai, estou a morrer de fome. Eu vou levar para AR. Ah, eu trouxe comida. Que sorte, mano. Trouxe um coelho. Pronto, basta aí. Onde que vocês estão? Estamos aí para a última casa. Eu já cá estou. Nada. Eu vejo não. Balas para o shotgun. Aonde? Não, 308. 308 é para ele, é para ele. Esquece. Ah, f***. Onde é que há o... Queiroz? É uma, mas olha, mais vale uma do que nada. Está para disparar-se. E agora ando com a metralhadora também. Ah, ele já aqui está dentro. Vou fechar a porta da traseira. Vou dropar aqui no chão. Está aí. Ok. Ficar a frontal. Abria. Antes dropas uma arma. Uma arma. Deixa eu ver o que é que isto tem. Sol. Bora. A bala. Caça. Podemos ir, a não ser que queiras ir a algum lado. Se calhar é melhor. Para as cenas. Vamos aqui ao acampamento cá aqui perto, primeiro, pelo caminho. Está à esquerda. Está à esquerda, não. Está à esquerda, não. Até o que? Vê se está tudo bem os nomes. É por dar na squad. É por isso que estão dessa cor, se não não te apareciam. É. Acho que nem te apareciam numa em cima. Pois não. Mas está fixe, eles fizeram as cenas, se fizeram bem. Também. Eu já não jogado total, não tinha nada dessas coisas. Tiago, quando é que tu vais, Tiago? Eu. Eu vou... Eu estava a ir para Cranberry já, acho eu. Yeah. Eu vi ali visitar Cranberry. Lá está. Eu vim, os gajos vieram atrás de mim aqui. Eu estava vindo ali da esquerda. A nossa esquerda. Está complicado, não temos quase nada. Ainda vi esse acampamento e tudo. Fui sempre a correr. Ah, não sei que vamos ali a ponte de dar lute, mas... Yeah. Para não. A ponte é que era, mas tem que estar vazios. É, tem algum espaço? É. Eu já não tenho espaço. Temos aqui espaço. Fico cheio. Temos aqui. Tem dois camadas ali, mas não tenho um. Tem um armazenamento aqui. Tem dois camadas. Temos aqui. Ele está ali. É. Qualquer. Ele está ali, desculpa. Ele está ali, é o mesmo do seu lado. Ele está ali, é o mesmo do nºC. Só o levou só a desligar a luz. Aja a vontade. Trap, não é preciso. Só agora eu comecei a usar a satchel, vei bem. Mas também é num instante, porque a satchel com o scrap vai com o canasta. Já voltarei. Falshit. Temos é que fazer esse pull of twine, para o guerra nos fazer três mochilas. Sim. Olha, preciso de mais... Metal bars, caralho. Olha lá, vocês têm que meter... Olha, eu tenho que ter uma fornalha aqui dentro de mim. Foda-se. Isto assim é uma estupidez, meu. Eu tenho que ter uma fornalha aqui, meu. Isto assim não tem pedido nenhum, meu. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Vamos. Estamos. Já estava isto, Tiago, aí. Não há nada. Bora. Bora não, vamos matar os homens. Matem aqui. Não deu nada, dei um scrap. Mas ninguém tem. Só temos quatro metal walls. Hã? Quatro metal walls. A gente tem que meter... A gente tem que meter esta merda num alto. E tem que sair ainda hoje, oh guerra. Oh, não dá. E mete-se logo, mete-se isto no...